Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Murder, gente. Eita! Porque eu comprei um set muito, muito lindo. Que vai estar aí na tela. Eles são os sets, aparentemente, com mais valor. E eles são muito lindos, gente. Eles eram do Natal... Natal não. Do Halloween passado, galera. E... Oi, meu Deus do céu! Enfim, elas são muito bonitas. Eu peguei a gun, gente. Então vamos aqui lacrar. Ficar lacrando enquanto a pessoa não entra no meu servidor, ok? Eu acho que o Murder tá lá fora. Vamos ver... Ai, que susto, garoto! Ó, é ele? É ele, cara? Eu acho que é aquele loirinho, mano. Mano, olha isso. Que bug de velocidade, ó, gente. Ai, sei lá. Toma! Ah, sabia que era ele! Eu sabia, mano! GG! Uh! Olha, olha como eu vou. Olha a minha animação. É! Bom, gente, eu peguei a arma aqui. Ó, eu tô louca ou isso? Que eu tenho uma facada. Eu tô louca ou isso? Garotinha de rosa. Ai, menino! Que susto! É ela, é ela. Vem, garota. Vem, garota. Você vai receber um tiraço. Sai, garota, da frente, seu louco. Vem, ó. Eu vou fingir que eu não sou nada. Ó, tome logo aí na cara. Tome logo aí na cara. GG, galera. Ticinha pró na área. Ó, que fofinha. Ela caída no chão. Ó, gente, a gun. A gun, não. A menina tá com a gun. Aí, morreu. Aí eu faço o quê? Ó, aí eu morro. Ó, galera. Eu peguei a gun e é aquela garotinha ali de rosa, ó. Eu vou... Ó, ó. Nossa, como que eu errei, véi? Eu pulei na hora. Que ódio. Tome na cara! Ó, gente. Que hitbox foi esse? Pelo menos eu matei, cara. Pelo menos eu matei. Gente, eu peguei a gun e eu não faço a mínima ideia onde que tá o murder. Eu não faço a mínima ideia quem é o murder. Porque eu peguei, tipo, aleatório. Eu só tava andando aqui, cara. Tá. O murder. Será que... Oi, que isso? A garota lagada, mano. Ai, é um quadrado. Um quadrado com roupa preta. Ai, meu Deus do céu. Vem, garoto. Vem, garoto. Ó, ele tá lá no corredor, parece. Aquela garotinha, ele tá toda lagada. Ó, eu errei o tiro. Nossa. Não tá em nenhum lugar o murder. Sumiu ele. Morre. Ô, garoto, não morre. Ele é indestrutível, cara. Nossa, o que é isso? O servidor tá com o ping bem baixo do nada, né? Toma. Nossa, faltando segundos, cara. Eu sou incrível. Nossa, GG. A garota dançando, que fofinha. Tá, gente. Eu peguei a gun. E sai daqui, garota, que você tá me deixando com medo. Ai, gente, ela tá me seguindo a impressão minha. Eu não sei. Ai, meu Deus, o quadrado. Ai, mano, sai daqui, véi. Nossa. O que é isso? O povo parece que tá me seguindo toda hora. Tá, galera? Eu escutei um barulhinho de gunzinha dropada, hein? E quando o Shreve atirou, cortou assim o áudio e veio uma facada. Eu acho que a gun tá aqui em cima, viu, galera? Pegaram? Ai, pegaram. A garota pegou. Sacabeta. Vai, garota. Acerta na pessoa errada. O menininho com o urso. Ai, gente, peguei a gun. Eu não faço o menininho de onde eu mordetar. Socorro. Vem a garota. Cadê a morderzinha? Cadê a morderzinha? Ó, é Cat. Ó, meu Deus. Ai, capeta. Eu errei. Não. Nossa, eu tô errando muito, cara. Toma! Aê, gente. GG. O jeito que ela caiu, mano. Você sabia que 84% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Por favor, dá aquela moral se inscrevendo no canal e vem muito vídeo legal por aí. Além de você estar me ajudando muito, chegaram 100k e conseguiram vídeo estar. Mano, o garoto acabou de me mandar trade. Meu Deus do céu, gente. Ai. Gente, juro. Esse é um dos sets que eu mais acho bonito. Meu Deus do céu. Fantasma e espectre. Cara, mano. Eu só tô imaginando. Vidente de brinde. Oh, my gosh, man. Vou aceitar. Ai, meu Deus. Aceitei. Spectre, fantasma e uma seer. Ó, gente. Ó. Eu vou. Aqui. Ai, que lindas, cara. Nossa, a partida já acabou. Mano, eu só tô imaginando a faca com empunho duplo. Mano, deve ficar muito, muito lindas. Ó, gente. Não deu pra mostrar direito a arma, mas olha que linda. Eu quero testar ela agora. Eu quero ver como que ela fica na mão, cara. Gente, eu peguei a ganha. Eu me escondi aqui, cara. Cara, que coisa linda, mano. Imagina esse set aqui com uma skin verde água. Caraca, vai ficar muito linda. Tá, eu vou ver aqui quem é murder. Vamos lá, gente. Tô com medo. Vou até ficar pulando aqui, né? Vai quê? Ai, meu Deus do céu. O inocente aqui. E... Ai, é cat. Nossa, arrasei. Aê, gente. GG. Nossa, gente. Essa arma é muito linda. Gente. Ai, meu Deus. Eu peguei a gun. Eu peguei a gun. E... Nossa, tome. Nossa, arrasei demais, cara. Arrasei demais. Nossa, gente. Essa arma tá me dando sorte. Eu quero só testar essa facona linda aqui. Aê, gente. Eu finalmente sou o assassino. Eu vou poder testar essa belezura aqui, cara. Ó, vou fingir que eu sou inocente. Tipo, me escondendo aqui. Tipo, ai, saiu um daqui. Ó, tem uma pessoa aqui, ó. Matei ele. Bichinho. Ó. Vou equipar o ghost e matar essas duas pessoinhas aqui. Bichinhas. Tadinhas, cara. Mas, enfim. Ó, vamos ver se tem mais alguém. Não tem mais ninguém por aqui no meio. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu fiquei com muito medo agora de levar um tirão. Um tiraço, na verdade. Ó. Ai, garotinha. Matei a bacon. Nossa, matei a bacon. Ó. Garotinha de cabelo rosa. Ah, gente. Eu nem vi a faca, cara. Fica parada. Ó, matei a murder. Vem cá. Vem, garota. Ó, gente, deixa eu ver. Nossa, cara. Gente, eu tô apaixonada por esse set. Essa faca tem meio que uma curva, velho. Faz ela ficar ser... Faz ela ser mais linda ainda. Ó, tem um garotinho aqui. Morre. Ah, eu não faço a mínima ideia onde está a outra pessoa. Cara, deixa eu ver se tá aqui. Ai, que susto. Ai, GG. Aê, galera. Nossa. Esse set tá me dando muita, muita sorte. Tá, gente. Eu sou o Xerifona. Vamos ver quem é murder. Ahn... Eu vou ficar lá fora, talvez? Acho que eu vou ficar lá fora, né? Nossa, olha... Nossa. Olha a aglomeração que tá aqui fora. Que... Ai, garota, não me mata. Por favor, cara. Ai, meu Deus. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Ó. Certeza que alguém dali é murder. Certeza absoluta. Ó, eu acho que é aquela baconzinha ali, ó. Ela tá meio que tentando seguir o povo. Só que o povo tá dando olé nela. Eu acho que é aquela bacon. Eu tenho quase certeza que é aquela bacon. Não, não, não. Não me prendam com ninguém. Não, não quero morrer, cara. Não quero. Ó. É aquela garotinha ali de toca, ó. Ó. Não, eu errei, cara. Meu Deus do céu. Toma! Aê! Acertei, galera. GG. Mas bom, gente. Comentem nos comentários a nota que vocês dão para esse set maravilhoso, mano. Eu simplesmente amei. 10 barra 10. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e torne-se membro. Um grande beijão. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.